A inserção do negro no mercado deu-se de forma precária. Não podemos negar que tivemos avanços, mas de uma maneira geral, a desigualdade ainda é grande e muito forte nos locais de trabalho. Então a gente vê algumas melhorias, mas ainda em menor grau na comparação com os homens negros, com as mulheres não negras e com os homens não negros. O que a gente pode se dizer, sim, é que o negro ganha sempre menos, no conjunto, os ganhos da população negra é menor do que da população não negra, tanto para homens como para mulheres. Tanto para homens negros como para homens não negros, com mulheres negras e mulheres não negras. E a mulher negra é a que ganha menos de todos. A mulher negra no mercado de trabalho, ela tem o menor rendimento, a maior taxa de desemprego, ela também não está inserida nas melhores ocupações, ou seja, ela está lá, o setor de atividade predominante é os serviços domésticos, muito embora a gente venha apresentando uma queda constante dos serviços domésticos. mês a mês nós viemos identificando queda da ocupação dos serviços domésticos. A mulher negra, em 2001, ela recebia 43,7%, e em 2010 ela aumentou 48,6%, passou para 48,6%. O rendimento dela é em comparação com o homem não negro. O que isso quer dizer? A mulher, embora ela tenha todas essas situações de menor participação, mas ela vem, pelos nossos dados, ela vem aumentando, ela não vem diminuindo mais, ela vem, muito pelo contrário, ela vem ascendendo, ela vem crescendo um pouquinho mais. Então, assim, a gente pode ver, assim, que na comparação com o homem negro, desculpa, com o homem branco, as mulheres não negras ganhavam em 2001 69,6%, passaram em 2010 para 74,5% do valor que ganha um homem branco, um homem não negro. Os homens negros ganhavam 62,6% em 2001, passam para 66,7% em 2010. E as mulheres, que eram 43,7%, passam para 48,6%. Quer dizer, a variação delas é maior do que a variação dos outros. O negro, infelizmente, por essa carga que ele traz, para ele é tudo muito difícil, é tudo muito difícil. Então, muitas vezes, eu dizer isso, não, eu vou me qualificar, porque se eu não me qualificar dentro desse espaço que eu estou, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. Então, eu tenho que me qualificar para mostrar que eu posso, que eu sei, que eu tenho condições, que eu sou um ser pensante, que eu consigo dar conta das coisas também, tanto quanto qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer para os meus candidatos aqui, e aconselhar em algumas situações, para que, principalmente, os candidatos negros, possam ir para um processo seletivo, para uma entrevista, bem vestidos. Isso nos remete, por exemplo, a alguns anúncios de vaga de jornal, que dizem candidatos com boa aparência. E eu sempre faço essa comparação para eles, né? Um negro mal arrumado e um branco mal arrumado, as chances desse branco ser selecionado são muito maiores, né? Florestan Fernandes já falava, assim, no Brasil, não é feio ser racista, é feio dizer que tu és. Elogios de professores, por exemplo, não só na trajetória de trabalho, ou de chefias, já ouvi isso com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Ah, não sei como é que tem gente que não aprova relacionamentos interraciais, porque tu não é negra, né? E a gente vê que a tua vitalidade física vem da tua parte negra, mas o teu lado intelectual, com certeza, é porque tu é miscigenado. O que antigamente se exigia como boa aparência, condição, hoje se exige perfil. Não se tem mais essa questão da boa aparência, porque o movimento social negro, a sociedade já denunciou de que esse sinônimo de boa aparência significa ter um estereótipo que é considerado aceitável. Existe hoje, em alguns casos, uma inadequação ao mercado de trabalho que é uma questão de perfil, que, como todas as práticas racistas que constituem, que a todo momento eclorem na sociedade brasileira, significa dizer que não ter o perfil significa não ter a condição, e talvez uma condição étnico-racial, de ocupar determinados espaços. Hoje, aqui em Pelotas, nós temos esse boom, que não é pelotense, é nacional, da construção civil. Então, ainda nos encontramos muito na construção civil. Ainda existe um trabalho que era ligado ao porto, que é o setor de arrumação, que as cargas chegam, por exemplo, nas grandes redes de submercado, eles vão lá tirar do caminhão, arrumar e tal. É por aí que se encontram os negros. Limpeza pública, serviço de faxina em bancos, lojas. Então, é nesse processo que a limpeza de rua, por exemplo, são pessoas que estão ali na nossa frente, mas se tornam invisíveis. Por mais vibrante que sejam os uniformes que usam, as pessoas passam e não enxergam. A limpeza das lojas é feita antes da abertura das lojas. Então, também, as pessoas entram, vêm a loja, limpam, mas não se preocupam com quem fez isso, com quem não fez isso. No setor público é isso, são as pessoas que vão servir o cafezinho, as pessoas que vão fazer a limpeza mesmo, as pessoas que ficam com a responsabilidade antipática de ficar barrando as pessoas de chegar no órgão público. São nesses espaços, supermercados, tem bastante negros. Não é bastante, mas em termos do que a gente vê, nos supermercados existem alguns negros. No supermercado é dito trabalho de ensino médio. Então, por aí, isso ainda é o nosso limite. Por quê? Porque ele tem uma escolaridade, ele melhorou a sua escolaridade, mas, como a gente sabe, e aí é uma coisa que é muito mais de sentimento, de experiências e de conversas, porque a pesquisa não consegue medir isso, que a forma, o negro hoje, para conseguir uma bela, numa posição mais ascendente dentro da carreira, ele precisa provar que ele é muito, muito bom, muito melhor que qualquer outro servidor não branco, não negro, para ele ser inserido. A graduação, ela me abriu muitas portas. Uma delas, inclusive, foi numa empresa de recursos humanos, onde eu trabalhei durante aproximadamente quatro anos, três anos e meio, passando desde estagiário, atendente, cargos comerciais, até gestor da filial de Porto Alegre. No último ano, nessa empresa, eu fui promovido a gestor de projetos do grupo, e aí viajava o Brasil todo, comandando as filiais da empresa. Assim, que a qualificação, ela vai, quando eu falo da minha qualificação, ela vai buscar, mostrar para essas pessoas que o negro, ele tem condições tanto quanto qualquer outro, que ele tem condições de aprendizado, que ele tem condições de qualificação, que ele tem condições de gestão. Ações afirmativas ainda causam discussões na sociedade, mas as cotas são apontadas como instrumento importante para as mudanças. E nós, aqui em Porto Alegre, nós temos movimentos sociais muito organizados, e se nós tivermos alguns avanços, foi graças a esses movimentos sociais, graças a esses militantes, essas pessoas que buscam, que dizem quais são as suas demandas, que batem na porta do poder público, que participem de conferências, que possam estar participando de todos os eventos relacionados à questão racial, e que possam estar somando e propondo junto. Porque não é o governo que vai dizer o que é importante para a população negra. É a população negra que vai vir somar junto e vai dizer o que ela quer. E cabe a nós, então, enquanto gestão, fazermos com que isso aconteça. Tem muitas pessoas que são contra as cotas. E as cotas é algo muito importante, ela é reparação, ela é inclusão social. Então, nós não podemos ser contra as cotas. Claro que, se possível, e eu tenho certeza que muitos negros não querem uma benesse, não querem um favor, mas isso é algo, é uma dívida histórica que se tem com o negro e tem que ter uma forma de reparação. Então, esse professor, ele falava das cotas e dizia do quanto os negros estão, lentamente, claro, mas do quanto eles estão ocupando as cotas e tendo uma formação, daqui a pouco, de nível superior. Então, eu tenho para mim, que é bem importante isso, e que daqui a pouco nós vamos chegar em espaços onde nós vamos ver mais negros. Nessa palestra, ele falava justamente de médicos, o quanto se tem poucos médicos negros. E aí, vou contar para vocês algo que aconteceu comigo há pouco tempo, acho que é questão de dois anos, eu fui no médico e eu fui atendida por um médico negro. Foi a primeira vez na minha vida que eu sentei num consultório e fui atendida por um médico negro. E aí, eu sentada, pensava assim, bom, eu, assistente social, uma negra sendo atendida por um médico negro. Bom, estamos evoluindo. Sem dúvida, esses programas que buscam beneficiar, entende, as populações de baixa renda e aonde a gente sabe que a grande maioria dela é composta pela população negra, e mais especificamente, o programa de cotas, o ProUni, que a gente sabe que é que o ProUni atende mais as categorias de baixa renda, independente de cor, de ser negro ou não negro. O que atinge especificamente a população negra é as cotas. Isso, sem dúvida, vai estar presente nesta ascensão e nessa melhoria. é por isso que o futuro, a previsão para a frente é de que isso cada vez se caracterize mais, ou seja, a população negra com mais condições de competir no mercado de trabalho, porque a dificuldade antes ela residia na falta de escolaridade. Hoje, com esses programas, eles têm uma ascensão maior à faculdade. e, a partir daí, eles se colocam em igualdade de condições para disputar uma vaga de trabalho, seja no setor privado, seja no setor público. Hoje, nós temos uma comprovação do aumento da participação e da melhoria da inserção do negro no setor privado com carteira de trabalho assinada. Mas, ainda, o estudo que a gente fez na primeira década do século XXI mostra uma redução da participação da população negra no serviço, no setor público. Então, um programa de cotas para o setor público vai nos dar essa melhoria. E, sem dúvida, todo e qualquer programa social que beneficie a população negra vai resultar em melhorias. Eu acredito que é só desta forma que a gente vai poder acelerar esse processo de crescimento e de melhor participação, melhor inserção dessa população negra no mercado de trabalho. Na próxima semana, a Alnação está de volta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro